Oi, tudo bem? Espero que seja tudo ótimo com você. Pesquisa de tendências é uma tarefa delicada, mas ao mesmo tempo fundamental para qualquer marca que queira se manter atualizada e conectada com os desejos e necessidades dos consumidores. A gente vai aprofundar, mas antes, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora e toca no sininho para ser avisada toda vez que entrar conteúdo novo e entra sempre, tá? Voltando para a pesquisa de tendências. Enquanto o branding traz força e coerência para a marca, trabalhando a tradução da sua essência para tornar a sua marca mais valiosa e encantadora aos olhos das pessoas, A pesquisa de tendências, por sua vez, é necessária para que o seu branding não fique ultrapassado e a sua marca monótona ou alienada das grandes transformações que estão acontecendo no mundo. Conseguiu entender? E outras palavras? A pesquisa de tendências complementa e alimenta o branding com o zeitgeist, uma palavra alemã que significa espírito do tempo, que a gente pode descrever como a soma dos movimentos sociais, políticos, artísticos, culturais e ambientais que todos os dias geram novos comportamentos e influenciam, sim, os hábitos de consumo das pessoas. Agora ficou mais fácil, né? Bom, você consegue perceber que sem uma boa pesquisa, você pode até acertar uma coleção ou outra com microtendências que algumas marcas já estão seguindo, mas você não vai ter consistência suficiente para surpreender seus consumidores. Você não vai conseguir sustentar o interesse deles pelo seu trabalho por muito tempo, pelas suas propostas, pelas suas novidades. Deu para sacar? Quando uma marca está alinhada com esse espírito do tempo, ela sabe mais sobre o que as pessoas querem comprar e por isso é muito mais estratégica na hora de criar e competente na hora de vender. Ou seja, a gente pode entender que o resultado de uma marca que pesquisa tendências constantemente é um público muito mais fiel, engajado e recorrente. Tudo o que você precisa para ter estabilidade e crescer de forma orgânica, sustentável no mercado. O papo está muito bom, mas agora eu vou te explicar por que você ainda não consegue reconhecer e aplicar tendências de moda e comportamento antes de todo mundo. Vamos lá! 1. O mercado limitou a sua compreensão do que é uma tendência e te acostumou a só se preocupar com as modinhas puramente estéticas, como uma estampa, o modelo da bolsa da vez, o corte de cabelo da hora, a cor que vai bombar. Porém, contudo, entretanto, para não ser sempre rendido pelas flutuações do mercado, como modinhas ou coisas passageiras, você precisa ir além das aparências, estudar e entender o porquê por trás dos desejos e comportamentos de cada momento. 2. Talvez você não tenha uma formação em moda ou não conheça a história das modas. Uma das condições mais essenciais para reconhecer uma tendência é ter repertório e cultura de moda, conhecendo profundamente os grandes fenômenos e ícones de cada período histórico, décadas. Sejam criadores, produtos, movimentos que revolucionaram o mundo. Ter as referências certas é tão importante que aquilo criado a gente tem em time de mais de 10 pesquisadores com um super conhecimento e história da moda, a começar pela Super Marina Justino, nossa líder de pesquisa. A Marina é muito maravilhosa, saca tudo de moda em todas as décadas e comanda a pesquisa e produção dos conteúdos do nosso Clube Criável Cap. 3. Você se acostumou a buscar as suas referências no Pinterest ou no Instagram. É claro que eu também amo o Pinterest e o Instagram, tá? O grande problema desse hábito é que você acaba limitando a sua pesquisa a duas plataformas muito mainstream. Olhar as redes para ter um termômetro de tudo que está rolando no mundo, especialmente em tempos de isolamento social, é super necessário. Porém, quando as tendências chegam nesses espaços, elas costumam estar já muito batidas, né? De forma que você vai estar longe de ser a primeira pessoa a identificá-las e transformá-las numa inovação para chamar de sua. Então é essencial que você busque fontes, alternativas de pesquisa, exposições, revistas, filmes, grupos de troca e se abasteça de novidades de outras áreas de conhecimento, como cinema, música, cultura pop, tecnologia, sustentabilidade. Ufa! É muita coisa, eu sei. E foi justamente por saber como é complexo e minucioso esse trabalho de conectar os pontos e reconhecer tendências para se posicionar à frente do mercado que a gente criou um baita serviço de previsão, 100% voltado para a moda brasileira e que você já pode começar a desfrutar agora. Ah, viu como dá para ser um mundo perfeito? Com o Clube Criável Capes, você tem acesso ao que tem de mais fresco e crocante em matéria de moda e comportamento por meio de conteúdos mensais, 100% digitais, com apresentação, explicação linda, cuidadosa e luxuosa minha, da Marina e do nosso time de pesquisadores. Além disso, o nosso Clube Criável Capes oferece uma comunidade colaborativa com diversos empreendedores criativos com quem você vai poder trocar referências, soluções criativas, fornecedores, dores, alegrias, né? É uma rede de apoio linda e forte mesmo. São muitas vantagens, sério. Começando pelo simples fato de que você nunca mais vai precisar se preocupar sobre o que você está criando, faz sentido ou não para o seu público. Sabe por quê? Porque além de ter todos os conceitos mais importantes de moda, comportamento, atualizados e mastigados na palma da sua mão, você vai sim desenvolver um pensamento crítico, ágil, inteligente e seguro para tomar as decisões mais acertadas para o seu negócio de moda. Curtiu, né? Para saber mais, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu sou realmente apaixonada por todo o material do Clube Criável Capes. Centenas de marcas brasileiras que você admira, olha, tem algumas aqui, também são. E eu tenho certeza que você também vai sentir a mesma paixão quando entrar na nossa plataforma e descobrir esses conteúdos tão bonitos, tão estratégicos, tão cheios de amor, tão bem traduzidos para a moda brasileira. Bom, é isso. Me conta aqui nos comentários o que você mais curtir nessa aula. Eu adoro quando você compartilha comigo. E também me conta as alegrias, facilidades e desafios da pesquisa de tendências do seu dia a dia. E a gente se vê na próxima semana. Mil beijos. Fica bem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.